Então você está sendo perseguido por um enorme urso negro, ou está no meio de uma floresta durante um incêndio, ou ainda suas mãos estão amarradas com um cabo. Quem sabe tudo ao mesmo tempo? Então você está tendo um dia daqueles, hein? Não importa o quão desesperadora a situação possa parecer, sempre há uma saída inteligente. Descubra como se salvar. Preste atenção! Se ficar preso sob uma avalanche, cuspir pode ajudá-lo. Assim que parar de se mover, faça um pequeno buraco em volta do seu rosto. Cuspa na bolsa de ar e veja para onde a gravidade carrega sua saliva. Então, comece a cavar para sair na direção oposta. Se, de repente, você perceber que a água da praia recua rápida e inesperadamente, responda o fundo do mar. Avise a todos ao redor e fuja o mais rápido possível. Isso porque quando a linha da água está longe da costa de forma anormal, é sinal de um tsunami. Nenhuma bomba de encher e um pneu furado são uma péssima combinação quando você está longe de casa. Para consertar sua bicicleta, pegue um monte de grama ou folhas e preencha o pneu uniformemente o máximo que puder. Isso será suficiente para chegar até um lugar seguro. Você conhece outros truques para consertar um pneu furado sem uma bomba de ar? Compartilhe sua sabedoria conosco nos comentários abaixo. Se você for atacado por um alce, essas criaturas são enormes. Tente se esconder atrás de uma árvore. Esse animal tem um ponto cego em sua visão periférica, então ele irá perdê-lo de vista e você poderá escapar mais facilmente. Se o seu perseguidor for um urso negro, lembre-se de que não deve dar as costas nem tentar correr. Qualquer uma dessas ações pode deixar o animal agressivo. Sua melhor escolha é ficar deitado de bruxos para proteger seus órgãos, cruzando as mãos atrás do pescoço, para cobrir as artérias e convencer o bicho de que você não representa nenhuma ameaça. Além disso, não suba em uma árvore. Ele faz isso melhor do que você. Ah, e esse vírus é coméia? Não tente parecer uma cesta de piquenique. Ele o roubará toda vez. Em caso de um pouso de emergência na água, não encha o colete salva-vidas antes de sair do avião. Você não conseguirá se mover sem ajuda, pois flutuará até o teto da cabine. A coisa mais segura a fazer é respirar fundo e nadar para fora da aeronave, levando seu colete salva-vidas vazio. Somente quando estiver fora da cabine, poderá finalmente puxar o cabo para inflar. Se estiver em uma casa fria e por algum motivo não houver aquecimento ou eletricidade, pegue alguns tijolos grandes, uma panela de terracota e algumas velas. Acenda-as e coloque os tijolos ao seu redor. Em seguida, cubra as velas com a panela de cabeça para baixo, colocando-a sobre os tijolos. Agora você tem um aquecedor artesanal que pode aquecer uma sala inteira. Se houver fogo, mantenha-se no chão. A maior ameaça não vem do próprio fogo, mas da fumaça. Como ela é mais leve que o ar, sobe. Então você deve ficar o mais próximo possível do solo para evitar aspirá-la. Se você acidentalmente estiver em uma corrente de retorno, não tente ir contra ela e nadar de volta para a costa, pois ficará exausto rápido demais. Em vez disso, tente nadar paralelamente à costa até sair da corrente. E só então vá em direção à costa. Se estiver preso no gelo fino e não houver ninguém para ajudá-lo, primeiro deite-se de bruços e abra os braços e as pernas. Se tiver picaretas de gelo, use-as como garras até chegar a um lugar onde estiver seguro. Se não, precisará rolar na mesma direção de onde veio. Isso o ajudará a espalhar o peso do seu corpo uniformemente. Se estiver em um veículo que está afundando, você provavelmente tentará abrir a porta, mas a pressão da água não permitirá. Só será possível fazer isso quando o carro estiver cheio de água e a pressão dentro e fora se igualarem. Se ainda estiver preso, quebre a janela. Mas faça isso da maneira certa. Bata não no meio da janela, mas nas bordas. Se conseguir remover o apoio de cabeça do assento, use-o para quebrar o vidro. Os apoios de cabeça são diferentes, dependendo do modelo do carro. Portanto, saiba como remover os do seu. Se alguém prender você contra sua vontade e suas mãos estiverem amarradas por uma abraçadeira, primeiro desate seus cadarços. Passe um deles pelo laço do cabo e prenda-o firmemente ao outro cadarço. Agora, mantendo as mãos perto do peito, movimente as duas pernas como se estivesse andando de bicicleta. O atrito criado por esses movimentos deve fazer com que a abraçadeira se rompa. Se você ouvir o aviso de segurança enquanto viaja de avião e souber onde estão as saídas de emergência, conte quantas fileiras de poltronas serão necessárias para chegar até a mais próxima. Se a aeronave ficar cheia de fumaça ou não houver luz durante a evacuação, você poderá contar o número de apoios de cabeça até chegar à saída. Sua contagem pré-planejada também pode ajudar outras pessoas a saírem. Se em uma emergência você precisar sair por uma porta que está trancada, dê um chute forte ao lado da maçaneta, perto da fechadura, e evite usar os ombros ou as costas. A fechadura quebrará mais facilmente. Não fugir de um bando de lobos pode parecer uma péssima ideia, para dizer o mínimo, mas na verdade isso acabará fazendo-os recuar. O instinto deles é perseguir suas presas. Se você se mantiver firme, eles provavelmente não se arriscarão. Caso você comece a se engasgar quando ninguém estiver por perto para ajudar, poderá executar a manobra de Heimlet, usando uma superfície dura, como o encosto de uma cadeira ou uma mesa. Empurre o punho com a outra mão contra o estômago, enquanto está curvado sobre uma superfície dura. Quando estiver mergulhando em águas abertas, e de repente vir todos os peixes desaparecerem, ou começarem a pular fora da água, vá para a costa rapidamente. Isso significa que os tubarões estão se aproximando. O mesmo sinal funciona para a floresta com pequenos animais e predadores. De repente tudo ficou quieto? Porra para encontrar um abrigo. Se estiver no meio de um incêndio violento, proteja imediatamente seus pulmões das cinzas tóxicas, fumaça e poeira. Nesse caso, um sutiã poderá ser a solução. Use um dos bojos como uma máscara cobrindo o nariz e a boca. Prenda as alças ao redor do rosto para prendê-lo à cabeça. Quanto aos rapazes, bem, vocês podem começar a usar também só para ficarem mais seguros. Se você não tiver as pilhas certas para equipamentos como rádio ou lanterna, poderá usar mais curtas com um pequeno truque. Pegue um pedaço de papel alumínio e preencha com ele o espaço que sobrou no compartimento das pilhas. Se perdeu, use o seu relógio como uma bússola. No hemisfério norte, alinhe o ponteiro das horas com o sol. O sul ficará no ponto intermediário entre o ponteiro das horas e o número 12. No hemisfério sul, alinhe o número 12 com o sol. Para obter água limpa, pegue dois recipientes. Um deve ser mais alto que o outro. Encha o mais alto com água suja. Pegue um pedaço de pano e coloque uma extremidade dentro de cada recipiente. Depois de algum tempo, a água será filtrada através do pano, deixando toda a sujeira no primeiro recipiente. Mas você ainda precisa ferver essa água. Sabe como é? Por causa dos pequenos micróbios que ainda estão nela. Se estiver procurando um lugar para se proteger dentro de casa durante um tornado, escolha a banheira. É o local mais seguro em qualquer casa, já que ela está bem fixada no chão. Além disso, a maioria dos banheiros tem construções fortes e os canos ajudam a manter sua estrutura unida. Boa sorte com todas essas dicas. Espero que nunca precise de nenhuma delas. Mas ei, cuide-se aí, hein? Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.